Do Jornal Público, este é o Soundbite, Roba de Martins. E hoje aprovo uma moção. Viva a Ana Solopes. Olá, Ana. É a moção das boas-vindas aos nossos ouvintes. Vamos a um som do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Os portugueses percebem que a oposição não queira dar um cheque em branco ao governo. Mas os portugueses não perdoarão se a oposição der um cheque sem cobertura ao país. Se há partidos que têm alguma reserva mental sobre a legitimidade deste governo para executar o seu programa, então devem assumi-lo aqui e agora. Ana, ora temos moção de rejeição, até temos duas, do Bloco de Esquerda e do PCP, mas depois temos uma luta de moções entre PS e PSD, com uma moção de censura. É assim que Luís Montenegro diz para o PS fazer, apresentar uma moção de censura. Pedro Nuno dos Santos desafiou o governo a apresentar uma moção de confiança. Estamos a brincar às moções, Ana, é isso? Estamos a brincar às moções porque estamos num tempo muito difícil, muito complexo, em que basicamente Luís Montenegro aparece neste programa do governo a dizer deixe-me governar com o meu programa, seja a oposição, mas uma oposição colaborante, quietinha, não incomodem muito, porque, ele diz mesmo é claro, que é o som que nós escolhemos, não rejeitar o programa do governo deve dar. Portanto, Luís Montenegro, ele já tinha usado esta tática, mas desta vez repetiu amplamente o seu governo neste debate, que é não rejeitar o programa do governo para este governo, para Luís Montenegro, para o Primeiro-Ministro, significa dar-o à mãe ao governo e dar as condições para o executar. Ou seja, deixá-lo governar, certamente. Que era uma coisa que quando o PS disse, o secretário-geral do PS disse que não aprovaria a moção de rejeição, significava não obstaculizar a entrada em funções. Mas ficava-se por aí o compromisso. Luís Montenegro quer que o compromisso seja mais longo. E, curiosamente, faz então aquele desafio, quando acharem que o governo não deve mais governar, apresentem uma moção de censura. Portanto, nós estamos aí na sequência, então é na sequência que a resposta a isto, Pedro Nuno Santos, vai dizer então apresentei uma moção de confiança e vão ver. Às vezes isto pode parecer um bocadinho da escola, estamos a ver quem é que tem mais cromos, mas o problema é que é uma questão não de cromos, mas de deputados. Como a maioria, Luís Montenegro, é muito escassa, como lembra o Presidente da República na tomada de posse relativamente ao PS, a fórmula dele de governar vai ser sempre é naquilo a que o PS chama arrogância e chantagem. Não há maneira de o fazer de outra maneira, porque ele não quer fazer um bloco central, não quer negociar diretamente com o PS, nem o PS quer. Nem o PS quer. Temos que reconhecer que aqui eles vão os dois fingir que querem o que não querem. E depois há a questão do Chega, que quer, que diz que quer, mas que Montenegro, para fazer um acordo com o Chega, tinha que renegar o seu não é não. E já agora, Ana, deixando de dizer, também vão fingir que não querem aquilo que querem, que são eleições antecipadas. Sem dúvida. Exatamente. Isto começou, este programa do governo, é um bocado sucedâneo do que aconteceu na tomada de posse do governo. Isto nós estamos a preparar-nos para umas eleições antecipadas. Cada vez que o PS obstaculizar uma medida do governo ou Chega, o governo vai pedir para apresentarem uma moção de censura ou deixarem governar. E depois haverá o dia, nós não sabemos quando, em que essa moção de censura acabará por ser apresentada por... Eu duvido que o PS algum dia aprova uma moção de censura do Chega. Depois também há este lado complexo, que é a esquerda toda não tem votos suficientes para aprovar uma moção de censura ao governo. Não é possível. Tem que ser com o Chega. Ou seja, o PS e Chega têm que se associar para votar uma moção de censura. E é aqui que Montenegro joga, numa associação PS-Chega, para eventualmente poder derrubar o governo. Que, no fundo, era o que mais lhe convinha. No sentido, para se poder vitimizar. Portanto, é engraçado que é muito normal os governos fazerem discursos de vitimização. António Costa Felo, já a partir do fim da primeira geringonça, as coisas já não estavam muito bem, a caminho das eleições de 2019. Agora, é muito interessante... Aliás, António Costa até me disse ou demitir-se por causa dos professores... Olha, mas qualquer um dos três principais protagonistas, nesta altura, podem tirar dividendos de umas eleições antecipadas. Ora, Luís Montenegro diz, não me deixam governar, eu quero implementar o meu programa, tenho aqui uma série de medidas populares, quero aumentar funcionários públicos, ou restabelecer direitos dos professores, dos polícias, baixar impostos e não me deixam. Tens Pedro Mundo Santos, que pode dizer algo do género, sem o Partido Socialista, não há estabilidade, veja o que é que aconteceu, com a direita não dá para contar, porque eles nem conseguem manter um governo. E o Chega, no meio disto tudo, olha para isto e diz, esqueçam lá, nós é que somos a alternativa, e, portanto, qualquer um deles pode ganhar com umas eleições antecipadas. Eu posso estar enganada, Ruben, porque, obviamente, posso estar perfeitamente enganada, mas eu acho que o que menos tem a ganhar com as eleições antecipadas é, neste momento, André Ventura, porque são 50 deputados. Há quem diga que André Ventura quer eleições, porque vai sempre aumentar os deputados. Eu não estou tão segura disso, e, aliás, temos o exemplo de Espanha, que recorre. O Espanha é um exemplo em que o partido que saiu do PP, o Vox, que, no fundo, também acaba por ser, é o equivalente do Chega, aqui em Portugal, recuou. Perdeu a metade da bancada. Eu não penso que André Ventura esteja tão seguro de que umas eleições antecipadas amanhã, apesar de não ter feito aquele número que nós assistimos, quer acabar com isto já, acabamos já, fez aquele número, mas eu não acho que isso lhe possa necessariamente ser favorável. Vamos ver agora as europeias e o voto das europeias. Eu acho muito da dinâmica do principal partido da área da direita, não é? Ou seja, o mesmo aconteceu em Espanha. Quando temos um PP forte, ou quando temos, neste caso, em Portugal, um PSD forte, obviamente que, depois, a extrema-direita tem essa capacidade, ou tem essa inevitabilidade de recuar. Neste momento, o problema é perceber se Luís Montenegro ou PSD estão ou não a conquistar os portugueses, e se estão fortes para esta batalha eleitoral que se adivinha, provavelmente. Ainda é cedo, mas agora imagina que nestes primeiros seis meses de governo, Montenegro consegue responder a algumas urgências de algumas classes profissionais, nomeadamente os professores, a segurança, os polícias, a oficiais de justiça. Imagina que é possível, são classes que estiveram em guerra com o governo anterior, que foi um governo que durou oito anos, durou imenso tempo, isto é político, é muito tempo, mais do que António Costa, só Cavaco Silva, o resto foram ciclos mais pequenos. Este governo não entrou, não teve qualquer minuto de extrato de graça, eu reconheço isso, isso é evidente, mas pode ser que quem está no governo está sempre mais favorecido do que quem está na oposição, porque pode fazer coisas, coisas concretas para a vida e como não há maioria de esquerda, haverá maioria que o chega, o PS terá sempre dificuldades em fazer maioria que o chega, portanto não é fácil também andar a fazer leis de coligação negativa no Parlamento, isto não é... a situação é muito complexa, muito escorregadia e neste momento é preciso andar mesmo, para não escorregar na calçada portuguesa molhada em que nós vivemos, em que há neste momento a situação política, vai ser preciso muito cuidado de todos os lados, de todos os protagonistas políticos, mas eu acho que quem pode ganhar, caso, e suponho, estou a pôr isto, caso consiga fazer algumas coisas boas para estes primeiros seis meses, e pelo menos que a população, que os portugueses reconheçam como sendo boas. O voto do chega é muito um voto de, obviamente, de pessoas zangadas. E é um voto volátil, né? Mas é um voto volátil, exatamente, a AD pode ir buscar algum daquele voto. Eu acho que sim, acho que há a possibilidade da AD conseguir ainda buscar aquele voto. Vamos ver também o PS, o PS também não tem nem... Eu acho que o PS não está interessado em eleições já. Eu acho que o único que está mais interessado e que pode ganhar mais alguma coisa com isso é, de facto, o Governo. Porque o PS teve oito anos no Governo, Pedro Nunes Santos precisa de tempo, teve tudo a correr, não é? Houve uma demissão súbita, de repente, por um secretário-geral, quando ainda pensava que teria mais tempo para se preparar para essa tarefa, teve uma campanha imediatamente, e agora está a começar, hoje assistimos ao primeiro dia, não é bem o primeiro dia da oposição, porque ele já fez algumas iniciativas como líder da oposição. Mas ele também está a gatinhar nesta tarefa. Portanto, isto não é fácil. Não é fácil para ninguém. Isto vai ser muito difícil. Vai ser um ano muito, muito, muito complexo. E o que faz Montenegro, do ponto de vista dele, obviamente, que faz bem, é estar a jogar as fichas todas na campanha eleitoral, que daqui a seis meses pode acontecer. Fica apresentada a moção ano eleitoral, ano eleitoral não, ano político incrível, portanto, e também vai ser um ano eleitoral, não é? Porque temos ainda já duas eleições daqui a umas semanas já, Madeira e depois Europeias. Um beijinho e até amanhã, Ana. Um beijinho e até amanhã, Ruben. O Sound Bites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. Música Música